boa tarde a todos é sempre muito bom poder curtir um pouco da natureza veja que beleza esse pé de laranja como é que ele está carregado veja que coisa mais linda os frutos a galha chega tá aí as galhas elas estão verdes ainda olha aqui olha só o carrinho coisa mais linda são vários que estão assim carregados é mais ou menos assim a vida no sítio se vendo a gente não pode limpar que a terra está bastante molhada tem que esperar estirar um pouco mais para poder cuidar para poder limpar veja isso aí como eles estão carregando como eles estão bem carregado a todos uma boa tarde